Qual a importância do mistério pascal de Jesus? Veja, o mistério da Páscoa. Qual a importância, meus amigos e minhas amigas? Louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Veja, eu creio em Jesus Cristo. Debruçando-nos sobre o credo, encontramos uma passagem que vai ao mistério central da nossa fé. Creio em Jesus Cristo. Que padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. À luz desta afirmação, nasce o que? A pergunta número 112. Qual a importância, a importância do mistério pascal de Cristo? Antes de tudo, é importante nós ficarmos bem claros. Quando se fala em mistério pascal, o que se entende? Significa paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isto é mistério pascal. Mistério da Páscoa. Morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E também a glorificação de Jesus Cristo. Vejam bem, mistério pascal é paixão, morte e ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. Então, qual a importância do mistério pascal? A paixão, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a fé nos diz que este mistério pascal está no centro da nossa fé. Não adiantaria os milagres de Jesus, não adiantaria as suas palavras, se ele não tivesse morrido e ressuscitado. E glorificado à direita de Deus Pai. E ele dando-nos um dia a participar da sua glória. Vejam, o mistério pascal está então no centro da nossa fé. O centro da nossa fé é o mistério pascal. E o que é mistério pascal? Paixão, morte, ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. A Páscoa, então, está no centro do nosso ano litúrgico. Tudo converge para ela. E depois flui dela. O mistério pascal de Cristo É essencial estar no centro. Como dizemos, é o que faz a diferença. Quando nós, na Semana Santa, contemplamos Cristo Que assume na cruz. Que assume a cruz. Cristo que é pregado na cruz. Cristo que morre na cruz. Mas Cristo que no domingo da Páscoa ressuscita. Nós contemplamos a oração da vinda de Cristo ao mundo. Que depois se completa quando ele sobe ao Pai. Como ele diz para nos enviar o Espírito Santo. Ele é glorificado. Ele junta o Pai e recebe o Espírito Santo. E o derrama sobre nós. Por isso que a nossa vida deve ser muito centrada na Páscoa. Na passagem de Cristo. Por isso também a Eucaristia, que é uma celebração. A missa. É uma celebração de toda a vida de Cristo. É uma celebração desta Páscoa de Cristo. Toda a missa é uma celebração desta Páscoa de Cristo. Da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição e da sua glorificação. Veja que importância tem a missa. E quando participamos da Eucaristia da Santa Missa. Nós participamos deste mistério. Aproximamos-nos dele. Somos envolvidos por ele. Na liturgia da vida da igreja. Nós não contemplamos apenas os mistérios. Veja. Nós vivemos de forma que nasce nele. Que nasce dele. Mas, mais estes mistérios estão aí diante de nós. Não mais de forma cruenta. Mas, na fé, nós acreditamos. Porque, atrás destes acontecimentos, há a afirmação de Cristo. Fazem isto em memória de mim. Nossa vida, portanto, deve ser uma Páscoa. Uma participação da paixão, da morte, da ressurreição e da glorificação de Jesus Cristo. Assim é que deve ser a nossa vida. E é para isto que a igreja existe. Para este anúncio. Para anunciar que Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou e está vivo, vitorioso diante de Deus. Intercedendo por nós e enviando-nos continuamente ao Espírito Santo. E querendo um dia nos acolher. Para nos apresentar ao Pai. Esta que é a nossa vida. Como fruto da sua paixão, morte e ressurreição. Que esta sua crença, portanto. Que esta nossa crença, ela cresça cada vez mais. Seja cada vez mais um crescente na sua vida. Passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade. Do Vosso Silentíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão e pela misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.